Olá senhoras e senhores sejam bem vindos a mais um vídeo ai do canal Gostaram dessa vinheta ai? Vou começar a fazer umas vinhetas novas ai Que essa ai é muito simplesinha Beleza galera aqui é o Guilherme falando mais uma vez Sejam bem vindos todos ai Vou ta mostrando nesse vídeo aqui como vocês Ganhar um dinheirinho É clicando em anuncio aqui Ganhar em rublos Nesse site aqui chamado Solk Public Você vai clicar em anuncio Eu já tenho um vídeo explicando ai Tem uns dois vídeos no canal ai Vou ta deixando até o final desse vídeo Vou ta deixando o link dele ai Tá bom ai É muito bom ganhar aqui nesse site Só clica em anuncio É bom quando Eu gosto de clicar quando eu to jantando almoçando Que ai eu to fazendo duas coisas ao mesmo tempo Fico clicando nos anuncio aqui E me alimentando Batendo uma alimentação Eu fiz um saque ontem aqui De 6 rublos .43 Mas vou traduzir a página aqui Porque em russo Ninguém merece Não tem como nem Não da pra entender nada aqui Em inglês já da pra Mais ou menos entender alguma coisinha Mas russo Russo é osso Russo muito treta Não da pra entender nada Mas então ai traduziu já Pronto Tá traduzido Eu vou ta ensinando como você fazer o seu saque aqui galera Você vai vir aqui no site Quando você já tiver o seu balanço já Acho que acima de um rublo Que você pode sacar aqui um ou dois sei lá Vai ficar aqui ó Ai você vai clicar aqui em finanças Vai abrir essas opções Ai você clica em retirar fundos Ai vai aparecer essa página Você vai colocar aqui ó Aqui a quantidade Vai ta aparecendo a sua quantidade aqui O quanto que você vai ter Ontem eu tinha 6 pontos alguma coisa Ai eu digitei aqui O tanto que eu queria E cliquei aqui Ordem de pagamento Ai veio aqui ó 6.43 Ai fui direto pra minha conta aqui ó Da Payer Vou clicar aqui na minha conta Payer Olha aqui ó Quem não tiver uma plataforma dessa Payer Vou ta deixando ai no No link na descrição aqui Ta deixando o link na descrição tá Ai você vai copiar esse numero Esse é o numero da sua carteira Payer ta Pra depósito de rublo E dollar e euro Agora de bitcoin já é um numero já É um numero bem grandão Como eu normalmente É os numero de carteira de bitcoin Essas criptomoedas ethereum, litecoin ta Muito simples ai Então é O video vai ser bem curto mesmo ta galera É só ta mostrando aqui esse site Que já ta muito tempo Porque eu já uso ele No ar e ai Ele esta muito tempo no ar Eu já ganhei Deixa eu ver quantos rublos aqui É 35 rublos já Ai que que eu faço Ai eu pego os rublos Como eu não uso rublos Eu troco por satoshi Eu troco por dollar Eu também tenho videos aqui no meu canal Mostrando como trocar É muito simples Muito fácil também Ta bom E é isso galera Você vai pra sacar aqui E pra quem quiser visualizar os anuncios E ganhar dinheiro Só vim aqui em ganhar Clica em ganhar aqui Ai visitas Depois vai em visitas aqui Ou em surf também Que da pra ganhar em surf As duas maneiras que eu sigo ganhando nesse site ta Muito obrigado a todos que assistiram o video Se você gostou do video Por favor se inscreva no canal Dê um like E compartilhe esse video também Nas suas redes sociais ta E é isso Muito obrigado a todos E tchau tchau Até o proximo video Fui